Olá pessoal e sejam bem-vindos a esta aula de inglês. A aula de hoje foi pedida por muitas pessoas e é sobre o verbo to get em inglês, que no passado é got. Na verdade, é impossível traduzir este verbo get direito para português, porque get tem um grande número de sentidos diferentes dependendo do contexto que ele está sendo usado. Hoje vamos ver como usar este verbo to get e quando devemos usá-lo. Vários outros verbos podem ser substituídos por get em inglês informal, incluindo, mas não limitado a pegar, receber, comprar, conseguir, buscar, ganhar, comprar, obter, ficar, chegar, atender, arrumar, entender, entre muitos outros. Em geral, quando substituímos o verbo com get, a frase fica mais informal. Também é bem mais comum usar get em inglês falado do que em inglês escrito. Por exemplo, na frase I received my salary today, eu recebi meu salário hoje, podemos trocar o verbo received com got e a frase fica I got my salary today. E esta frase tem exatamente o mesmo sentido. Eu recebi meu salário hoje, só que I got my salary today é considerado mais informal. Do mesmo jeito, na frase I arrived home at midday, eu cheguei em casa ao meio-dia, podemos trocar o verbo arrived com got e a frase fica I got home at midday. E o sentido permanece o mesmo, eu cheguei em casa ao meio-dia. Então, vamos ver mais alguns exemplos de frases usando o verbo to get. Pegar. Get the bus. Pegar o ônibus. I'll get a plate from the kitchen. Vou pegar um prato da cozinha. Can you get some more milk from the fridge? Você pode pegar mais leite da geladeira? Receber. Today I got a letter. Hoje recebi uma carta. Tomorrow I will get an email. Amanhã vou receber um email. Did you get my message? Você recebeu minha mensagem? Ganhar. I got a prize in the lottery today. Eu ganhei um prêmio na loteria hoje. Comprar. I need to get a new car. Preciso comprar um carro novo. Today I got a PlayStation 4 at the shop. Hoje comprei um PlayStation 4 na loja. Buscar. I have to leave at 3 to get the children from school. Tenho que sair às 3 horas para buscar as crianças da escola. Atender. Can you get the phone? Pode atender o telefone. Excuse me, I need to get the door. Com licença, preciso atender a porta. Arrumar. Paulo needs to get a girlfriend. Paulo precisa se arrumar uma namorada. I want to get a PlayStation 4. Quero me arrumar um PlayStation 4. Chegar. I'll ring you when I get to work. Vou te ligar quando chegar no meu trabalho. I'll get back home at 6pm. Vou chegar em casa às 6 horas. How do I get to the station? Como posso chegar numa estação? Ficar. Sometimes I get sad. Às vezes eu fico triste. When I watch horror films, I get scared. Quando assisto filmes de terror, fico com medo. When I don't eat, I get hungry. Quando não como, fico com fome. When I drink cachaça, I get drunk. Quando bebo cachaça, eu fico bêbado. Também temos muitos verbos frasais que usam o verbo to get. Get off, get out, get along, get up e assim vai. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Então, como vocês podem ver, get é uma palavra que tem mil e um sentidos. Mas espero que agora você já conheça um pouco mais sobre como usá-la. Aquele abraço e até a próxima aula.